Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Que que era amor, quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Obrigado.